Youtube, quero agradecer essa carta que eu recebi do príncipe Harry, mostrar a medalha do rei, rei Jorge VI, pai da rainha, quero agradecer ele por essa amizade aí, e desejar um feliz, feliz casamento dele, que ele seja muito feliz com a Meghan aí na Inglaterra. O mês que vem, provavelmente, sem dúvida, é o casamento dele, e aí, meu amigo Harry, príncipe Harry, obrigado, sou Cosme de Guarulhos, Brasil, desejo um mega, mega casamento feliz pra você e pra Meghan, Meghan, a sua futura esposa. Obrigado, Harry, estamos juntos, olha aqui ó, medalha da segunda guerra, homenagem do seu tataravô, pai da rainha, Elizabeth, é uma das minhas, meus hobbies, obrigado por essa carta aqui ó, ainda tá o meu nome aqui, mandado pela governanta, o palácio, obrigado Harry, e um feliz casamento pra você, do fundo do coração. E fica aí galera, pra curtir, e sabe que tem um brasileiro, em Guarulhos, que é ó, maior fã, da história real, da família da Inglaterra, palácio de Beckman, que eu sonho um dia conhecer. Obrigado pela honra e pela dedicação que vocês têm aí da Inglaterra com o povo brasileiro, muito obrigado. Príncipe Harry, parabéns, e seja feliz com a sua futura esposa, Meghan. Que Deus salve a rainha e abençoe seu casamento, eternamente. Obrigado, Príncipe Harry, seu amigão, Cosme, Brasil.